Janete, agência dos Correios, boa tarde. Oi, tudo bem? Eu tô esperando uma encomenda que não chega logo. Como que eu faço? Como que é o nome do senhor, por gentileza? É Fubá. No caso, o senhor tá esperando uma encomenda de Fubá. É isso? Não, não. Meu nome é Fubá. E Fubá, ela é nome de gente, senhor. Encomenda de Fubá pra mim é de espaço de macumba. Boa, moça, você me respeita. Eu quero saber pelo menos se a minha encomenda chegou aí ou já tá chegando. Então, no caso, eu não sei se a encomenda do senhor tá vindo. Mas se eu não trabalho aí no Correio, como que você não sabe? Trabalho, mas no caso eu sou atendente de Correio. Eu não trabalho no depósito, senhor. Moça, mas pelo amor de Deus, você trabalha aí, né? Você tem que me ajudar ou você quer que eu vá aí no depósito procurar a encomenda? O senhor até poderia. Seria uma mão na roda. Tá uma bagunça aqui. Olha, você me respeita, porque, aliás, se eu for isso, você não sabe o que eu sou capaz de fazer. Pois a sua encomenda tá demorando. Ela pode demorar ainda mais se eu ficar irritada. Olha, sinceramente, o Correio perdeu moral comigo. Já não é mais aquelas coisas que eram antigamente, não. Eu não quero nem saber mais de serviço de Correio, viu? Aliás, se o senhor não quer usar o serviço do Correio mais, eu posso ficar com a sua caixa? Olha, o Correio agradece. O senhor tem uma boa tarde. E beijo, beijo. Moça? Mo... Moça? Oi, famosa, tudo bom com vocês? Gente, eu espero que vocês estejam bom. Eu tô, porque eu tô aqui fazendo um vídeo junto com vocês. Tô cansado, tô esvarecido. Podia tá melhor? Podia. Podia tá fazendo um vídeo em Paris. Imagina eu lá em cima da Torre Eiffel, fazendo aleluia de dinheiro pros francês. Vai, francesada! Ai, que delícia, né? Quem sabe um dia fazer aleluia de um real só, não vou jogar a nota de dez. No caso, eu vou estar rico, não vou estar louco. Mas só pra ver a francesada pular, né, fubá? Vai, francesada! Ai, que delícia. Quem gostou de brincar que é rico, né? A gente pensar e imaginar que é rico? Eu tenho uma amiga minha que ela chama Luciana. Luciana Tanaka. Nós era criança, nós se imaginava rico. Nós se imaginava que nós tínhamos um salão de cabelo, um salão de beleza. Nós chamava de instituto de beleza. Nós se imaginava, nós muito ricos, sabe? Muito finíssimo demais. Tá eu aqui, querido, depois de tantos anos, tudo esgadeado, fazendo vídeo pra vocês na internet. Não tô rico de dinheiro, mas minha maior riqueza aqui é estar junto com vocês. Vocês são uma pérola na minha vida, um brinco no meu porta-joia. Obrigado, viu, por vocês me assistirem. Eu sou muito feliz por poder trabalhar numa coisa que me faz feliz. Às vezes cansa, às vezes eu tô abrindo a boca, às vezes eu tô reclamando, a maioria das vezes eu tô reclamando. Mas eu reclamo da boca pra fora, batendo meu coração, fica quentinho de saber que vocês estão me assistindo, viu? Muito obrigado mesmo a todo mundo, Deus abençoe. Hoje eu vim aqui pra abrir as coisas da caixa postal, fubá do céu. Eu fico louco de feliz do carinho de vocês, viu? Vocês estão me assistindo aqui, aliás. Me assistam mesmo, não deixem de assistir. Se tem um vídeo que você não gosta, você fala assim, ah, esse tema aqui eu não vou gostar. Deixa o celular rodando, pelo amor de Deus, gente. O que significa isso? Se não for pra assistir porque você gosta, assista de dó. Tem criança chorando aqui em casa, viu? Então assista eu. E mais importante de assistir é se inscrever também, né? Tem que estar escrito. Não seja coração peludo, viu? Ó, se inscreva. Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube ver que vocês gostam dos vídeos aqui do canal, que ele vai entusar mais vídeos no celular de vocês. Aperta o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos abrir os presentes. O primeiro, fubá, ele é da Marilanda, lá de São Paulo, São Paulo. Vamos ver o que a Marilanda mandou aqui? Espera aí. Senhor, chegou a dar um suador aqui, fubá. Meu Deus, que papelzeira. Foi que acaba o vídeo, a cadela tem que catar papel por papel aqui no cenário. Nem eu fico louca, doida Lucy Crazy catando papel aqui depois. Vamos ver o que que veio, fubá. Vamos abrir a porta da esperança. Esse aqui, fubá, é pra pantera. Vamos ver o que que a pantera ganhou? Espera aí. Nossa, deu uma canseira de brincacha. Eu não tô com a idade mais pra ficar fazendo micaja desse jeito. Eu já tô numa condição da minha vida que se eu estiver no banheiro tomando banho, agachar muito rápido, levantar, escurar essa vista. Não posso tá abusando. Vamos ver. Ó, veio um bifinho pra pantera, sabor de bifinho de calabresa. Que finíssimo. E esse aqui, sabor de bacon, fubá. Ai, que gostoso. Gente, qualquer hora eu vou experimentar junto com a pantera, ou junto com o pirulito, ou com alguém, ou com algum cachorro da rua. Esses coisinhas. Deve ser gostoso, não é possível o cachorro gostar. Esse aqui é pra janete. Espera aí, depois eu abro. Esse aqui é pra mãe. Vamos ver o que que a mãe ganhou? Espera aí, fubá. Puxar o laço. Vamos ver. Ai, que chique. O pijama pra mãe, olha lá. A mãe vai adorar. Vai se sentir quentinha. Vai se sentir como se ela estivesse do lado de uma lareira. Vai assar até o marshmallow. Ai, que bonito. Olha lá, fubá. Deve ser aqui, ó. Para o melhor youtuber do mundo. Obrigado, gente, se vocês acharem que eu sou o melhor youtuber do mundo, viu? Eu sou muito feliz de saber isso. Vocês também são os melhores inscritos do mundo. Não tem um inscrito melhor que vocês. Eu tenho ciúme dos vocês. Vocês são tudo meu e o boi não lembro. Vamos ver o que que veio aqui. Espera lá. Ai, que chique. O que que é isso? Ai, uma bebida. Mas eu não sei que bebida do que que é. Nossa, vai ser um bebê do jeito que vocês gostam. Que é o beba, querida. Eu dou muito vexame na rua demais. Isso aqui é... Rosato del Santento. Não. Rosato del Salento. Eu tô passada com o meu espanhol. Trabalhei na novela da Mari Mari, Mari do Bairro e Mari Mercedes, querida. Era aquele figurante que passava lá correndo atrás, assim, ó. Ai, obrigado. E esse aqui, ó. Para a glamurosa Janete Star. Com três estrelinhas ainda. Vamos ver o que que é. Gente, eu tenho que inventar outro vídeo pra mostrar as roupas da Janete, porque, nossa... É cada roupa, né? Pode deixar. Um dia eu vou fazer um vídeo só dela. Espera aí. O que será isso, não? Espera lá. Tá abrindo. Hum... Ah lá, como estamos, fubá. Sabe o que que é pior? É gostoso esses paninhos de roupa de mulher, né? Tão maciozinho. Ai, que chique. Oi. Eu tô quase dormindo com essas roupas, eu não acredito. Vocês tinham deitado na minha cama. Ficava pensando, assim, batutando a vida, né? Que a gente fica pensando antes de dormir. Eu fiquei pensando. E se eu dormisse com aquela lingerie? Eu pensei. Eu falei assim, não. Eu não posso dormir com a lingerie. E se pega fogo na minha casa, eu tenho que sair correndo. Imagina. O bombeiro vem, a polícia vem, os vizinhos lá na frente da minha casa pegando fogo. De repente sai. Lá no meio da chama, eu correndo de lingerie. Pegando fogo, bem na beirinha aqui, fubá do céu. Eles falavam, o que é aquilo, gente? É a caipora? É a mula sem cabeça? Vai ver eu, né? Ai, querido seu pai, morro de medo. Então é melhor não dormir de lingerie, né? Mas quem sabe um dia eu durmo. O dia que eu dormi, eu vou contar pra vocês. O dia que eu amanheci o tamborim com a alcinha, vocês podem saber. Mas vai ser no calor, que agora tá frio. Ai, senhor. A polícia chega, pergunta pro bombeiro, mas cadê o dono da casa? Tá pegando fogo? Ah, o dono, eu não sei. Mas saiu uma bomba gira correndo ali. Agora, pô. Que chegava a sair e faz isso, cadê o dono da casa? Ai, que tontice, né? Eu vou parar de andar com vocês, sabia? Eu vou parar de andar com vocês. Vocês estão demais. Ai, senhor. Marilanda, um beijo do seu coração, viu? Obrigado pelo carinho, obrigado pelos presentes. Eu adoro os presentes que vocês mandam aqui. Deus abençoe, viu? Deus abençoe bastante. O próximo, Fubá, ele é da Clarice. E a Clarice é de Balneário Camboriú. Ai, que chique. Eu preciso pra Camboriú uma hora. Antigamente na minha cidade tinha excursão pra Camboriú, Fubá. Daí não sei o que aconteceu, o que não fizeram nunca mais. Acho que as irmãs estão dando calote, né? O povo é louco pra dar calote nos outros. Mas eu vou pra Camboriú também. E vou pra tudo quanto é lugar. Tudo lugar que eu puder. Peraí, Fubá, vamos abrir. Eu não fui nem lá na cidade de Baipendi, da Inha Chica, ainda agradecer. Que ela atendeu o pedido meu, né? Eu tô bebendo tanto lugar que vocês nem imaginam. Mas, gente, tem um monte de coisa aqui. Meu Deus. Ai, caíno. Ai, Zoiuda, calma. Calma lá. Peraí, Fubá. Vamos ver a cartinha. Gente, que carta cheirosa. Olha, carta toda cheia de coração. Me senti amado agora, amado e arrasado. Ai, tô no ponto de cabeça. Baldeário Condoriú, 20 de junho de 2023. Bom dia, Fubazinho. Aqui tudo bem, espero que aí também. Depois de muita chuvarada e frio, hoje tem sol e está agradável. Adoro quando vocês falam que jeito que tá o tempo, o clima aí na cidade dos seis. Sou que nem você. Não gosto do frio. Se desse, morava no Nordeste. Estou mandando os mimos pra você, pra mãe, pra Pantera e também pro Éder. Espero que gostem. Ai, que chique. Abraços ao melhor youtuber, Clarice. Ai, gente, obrigado por eu falar que eu sou o melhor youtuber. Daí ela mandou um cartãozinho, ó. Amizades que valem a pena, mas a sua vale a galinha inteira. Ó, aqui. E esse aqui também é o cartãozinho. Existe dia de tudo. Tem dia da árvore, dia do beijo, dia do amigo e por aí vai. Tô esperando o dia de ficar rico. Eu também. Eu não vejo a hora de ficar rico. Quero jogar dinheiro pra francesada. Esse aqui, ó. É pra mim. Vamos ver o que que vem. Bá. Ai, gente, adoro os presentes dos seis. Vocês são um amor. Quando chega o dia de abrir as coisas aqui, eu fico na expectativa. Pera lá. Ai, é uma lixeira de pôr no carro. Ah lá, que finíssimo, fubá. É um embornazinho que a gente coloca ali no pé do câmbio. Daí na hora que tiver lixo, joga aqui, né? Ai, que chique. Ai, adorei. Tá cheiroso também. Isso aqui você pode levar também. Quando você for de carro no aniversário, não tiver onde pôr a coxinha. Você estaciona o carro, tira um embornazinho. Vai pra dentro assim, ó. Passa a unha na coxinha. Passa a unha no brigadeiro. Passa a unha no pedaço de bolo. Sai com o emborna cheio. Essa aqui, ela mandou. Ai, pra dar cheirinho na casa. Cheiro da lavanda, fubá. Nossa. Amanhã não é de limpar a casa. Depois da manhã. É que vocês estão assistindo esse vídeo. De repente vocês não assistem no dia que eu tô gravando, né? Mas geralmente eu gosto de limpar a casa na quinta de manhã. Que é pra passar o final de semana com limpeza, né? Com cheiro de competência. Então eu vou colocar essa aqui, fubá. Daí depois que acabar, eu pego as varetinhas. Já reutilizo pra fazer churrasco, né? Que é bom por causa do meio ambiente. Isso cheira do perfume. Pegar na carne, eu falo assim. É, que é carne de cabrito que comia muita lavanda lá no sítio. São cabritos perfumados. São cabritos que quando eles não vão pro açougue, eles trabalham na boticária. São cabriticários. Eles vivem com treta com as carneiras que trabalham lá na natura. Esses dias se pegaram na rua. Foi o maior vexame. Vamos ver isso aqui, fubá. Essa aqui é uma pipoca doce. Ai, que gostoso. Mais cor-de-rosa. Nunca vi da cor-de-rosa. Nossa, não parece que ficou mais gostoso só pelo fato de estar no pacote cor-de-rosa? Gente. Já tô contando com o mês, vocês acreditam? Esse aqui, ela mandou pra pantera. Vamos ver aqui. Presente aí da pantera. Espera lá. Ai, que belezinha. Olha lá, ó. Uma galinha, fubá. Que chique. Ó, vou fazer esse barulho aqui, ó. Se a sua vizinha ouviu agora, eu não quero dizer nada, mas é que ela entende galinhês. Esse aqui, ela mandou pra mãe. Vamos ver o que que é. Espera lá, fubá. Ai, que gostoso. Uma merinha, fubá. Pra mãe usar agora no inverno, pra esquentar a frieira dela. Ela vai adorar. E é com estampa de cachorrinho ainda lá, ó. Mandou esse conjunto de meia. Parece que você tava adivinhando. Porque eu não sei onde vai parar minhas meias. Sinceramente, não sei onde vai parar. Eu ando comendo meia com arroz e feijão. Porque não é possível sumir minhas meias, gente. Isso aqui, ó. Pra você colocar no bolso quando for caminhar. Ou deixar no carro. O que será isso? Ai, é capa de chuva. Gente, isso daqui é uma coisa muito importante. Eu vou deixar lá no carro. Porque, às vezes, já tá no lugar e começa a chover do nada, gente. Eu não ando com guarda-chuva, né? Mas tendo uma capinha de chuva, querida, já tudo ajuda. Lembra aquele vídeo que eu gravei pra vocês lá na feira? Não tem uma capa de chuva? Se eu tivesse um desse no carro, eu tinha passado pro meio dos outros assim, desfilando, querida. Que nem a Isadora Regina. Ai, adorei. Esse aqui, ela mandou pro Eder. Então, eu não vou abrir. Quem quiser, vai lá no Instagram do Eder que ele mostra abrindo, viu? Louco de cheiroso também. Vocês pensam que acabou? Mas nunca nesse Brasil. Ela mandou essa escova de dente aqui, ó, pra eu escovar minha dentadura. Pra de baixo e pra de cima. Que é pra cara da laje não brigar com a cara do subsolo. Mandou uma pasta de dente também, né? Pra não escovar seco. Eu, já na época da vaca magra, eu cheguei a escovar o dente com sabonete, fubá. Nunca mais eu faço isso. Nossa, que gosto ruim de sabonete. Mas pelo menos o dente tava limpo, né? Mandou... O que é isso daqui? Ai, fubá! Espremedor de tubo de pasta de dente. Tá escrito aqui, ó, pra você espremer até a última gota. Nossa, isso aqui é quando o pobre vira empreendedor na vida, né? Quando o pobre com muito custo consegue estudar engenharia. O que que ele faz? Carro? Aviões? Davios? Jamais. Ele faz um espremedor de pasta de dente. Horraço, ó, né? Mandou um sabonete dovo. Eu adoro esse sabonete aqui. Não tinha usado antes de ter canal, gente do céu. Agora parece que, né? Eu adoro. Mandou esse rolinho de hiperflex. Gente, isso aqui é uma mão na roda, né? Eu vivia perdendo paninho em casa. Agora que eu tô usando esses de hiperflex, se perder, tem outro. E a hora que ficar muito sujo, também joga fora. Porque a gente que é uma dona de casa que faz a unha, não pode estar estragando o esmalte, segrando o pano debaixo do tanque. Mandou isso aqui, Fubá, ganchinhos adesivos. Onde será que eu põe isso daqui? Ah, é três ganchinhos, Fubá. Você gruda assim, ó. Tem três ganchinhos. Um eu penduro minha dignidade, outro eu penduro minha vergonha na cara, e outro eu deixo pendurado minhas dívidas. A hora que der, eu pago. Mandou também, Fubá, esse daqui é antitranspirante, 48 horas. Quer dizer, eu não sei fazer conta, mas dá pra ficar quantos dias sem tomar banho? Três dias, querida. Três dias você não tá fedendo. A gente precisa daqueles vendedores, né? Mandou, Fubá, um potinho e as bolachas dentro do potinho, Fubá. Ai, chique. Eu pensei que era uma madeira, que eu vi. E a bolacha recheada, Fubá. De doce de leite. Ai, que delícia. Ai, chegou a juntar um copo d'água na minha boca agora. Falando em copo d'água, olha o monte de as coiseiras de chocolate aqui, ó. Dentro de uma... Uma linha de remédio, Fubá. Me senti uma enfermeira agora. Adorei essa malinha de remédio. E remédio é que não farte aqui, né, em casa. Aqui tem um negócio de prestígio, um mirabel de prestígio, né? Tem uma clube social dessas bolachinhas. Ai, que gostoso. Tem um amendoim do escurinho, aquele que parece cocôzinho de cabrito. Esse aqui é o meu preferido quando eu era criança. Esse amendoim japonês, que isso aqui com um golinho de cerveja, querida. Vai que vai. Um chocolate daquele que vem com castanhas do Pará. Quem não tiver dentro tem que chupar o chocolate e engolir a castanha depois. Mandou esse bis. Um bis daquele do mais... Do mais, mais bis. Ai, que gostoso, deve ser. Esse aqui eu nunca comi. O outro bis preto. Esse aqui é o meu preferido, fubá. O bis preto. Já vai pro congelador. Eu adoro bis de dentro do congelador. Vocês que gostam de bis, gostam de mirabel, põe dentro do freezer pra vocês irem. E deixa lá, fubá, congelando de um dia pro outro. Olha que você vai comer, mas tá bem crocante. Faça de pão e conta pra mim, boa. Mandou um treto de chocolate. Um kitiquete do Dark. Ai, que gostoso. Gente, vocês estão deixando muito mal acostumado. Mandaram um... Uma bolacha de limão. Deve ser uma maravilha essa aqui também. Essa pipoca com cobertura, sabor caramelo. Gente do céu, tem que fazer um micro-homem. Tomara que o meu micro-homem arrume. Que pifô. Tomara que o homem consiga arrumar. Mandou esse chazinho de maçã com canela e hibisco. Esse aqui é uma delícia, né? Um trident, né? Pra poder tirar o cheiro de boca, né? Pra não dizer cheiro de tábua de chiqueiro. E esse daqui mandou um tang. Ai, sabor de abacaxi. Ai, que gostoso. Clarice, um beijo no seu coração, viu? Obrigado pelo carinho. Obrigado pelos presentes. Nossa, você mandou aqui uma compra no mês, querida. Muito obrigado, viu? Deus abençoe. Gente, esse é o vídeo de hoje, então. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês tenham se divertido. Eu adorei abrir os presentes. Adoro ter vocês aqui. Sou muito grato. Digo novamente. Muito, muito obrigado de coração. Você está me assistindo. Principalmente quem assiste até aqui. Quem assiste o vídeo inteiro, né? Vocês são os amores da minha vida. Aqui embaixo tem playlist. Tá lotado de vídeo pra vocês. Fuz, se assiste outro vídeo. Traga mais gente pro canal, fubá. Ajude a se inscrever, viu? É muito importante. Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistirem. Assistam dos dois. Muito obrigado mesmo por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá do céu. Que o dia que você não estiver muito felizinho. O dia que você estiver com problema, alguma coisa. Lembra de mim. Lembre que eu gosto de saber que vocês estão sorrindo, viu? Tchau, até o próximo vídeo.